Quando a gente não esquece o que passou E não sente forças pra recomeçar E reclama com o próprio coração Nem dá tempo dele se recuperar Bate um desespero como a agonia De uma coisa que se acaba de perder E perdemos quase sempre a esperança De voltar a ter vontade de viver Mas existe alguém guardando sua vida Preparando um novo plano pra você Que também se preocupa com teu coração E faz tudo para não te ver sofrer Tente lembrar Se alguma vez Jesus te abandonou Tente lembrar Quantas vezes ele já te levantou Mas existe alguém guardando sua vida Preparando um novo plano pra você Que também se preocupa com teu coração E faz tudo para não te ver sofrer Tente lembrar Tente lembrar Se alguma vez Jesus te abandonou Tente lembrar Quantas vezes ele já te levantou Quantas vezes ele já te levantou Olá, está no ar mais um programa Andando com Deus Pela sua TV Sudeste, canal 17 E nós queremos desde já agradecer A sua audiência Nós estamos falando já Nessas duas últimas quarta-feira Acerca da Páscoa Essa festa bonita Que é promovida pelas pessoas Mas nós queremos Com todo esse programa Com todos esses programas Mostrar à luz da palavra de Deus O que realmente é a Páscoa O que significa tudo isso E nós tivemos agora no domingo O chamado Domingo de Páscoa E eu quero agora fechar Esses três programas Nesse terceiro programa Toda essa história bonita Essa história maravilhosa Essa história que realmente O Senhor nosso Deus Instituindo essa festa para o povo judeu Quando da saída deles do Egito Apontando já para a igreja Que seria implantada posteriormente Ou seja, muito tempo depois E hoje nós vamos então Ver como o Senhor Jesus Cristo Então transformou Não tirando o direito Do povo judeu Não, a festa do judeu Continua a mesma coisa Mas o Senhor Jesus Ao implantar A igreja dele Aqui na face da terra Uma igreja que nós já dissemos anteriormente Não tem nome A igreja do Senhor Jesus Cristo Como é Que tipo de festa que nós fazemos E nós temos um hino Que fala no nosso hino zicântico Que diz que festa sem igual Prepara o Salvador O Senhor Jesus Cristo Como nós já ouvimos anteriormente Ele trouxe Os seus discípulos para um lugar Ou ele enviou para que preparassem A Páscoa Fazendo assim Cumprir Todas as tradições Do povo judeu Porque o Senhor Jesus Como ele mesmo diz Que ele não veio Abirrogar a lei Mas ele veio cumprir Tudo o que os judeus faziam Ele veio cumprir E Jesus fez isso E um certo dia Ele então saindo Depois de um jantar Escreve Mateus Em Betânia Na casa Na casa de Simão Ele teve um jantar E depois disso Ele sai E começa a conversar Com os seus discípulos E ele manda Que eles vão A frente dele Para preparar a Páscoa Porque era Essa festa E nós já procedemos Essa leitura Em outro programa E eu gostaria hoje De proceder Duas leituras Vou repetir Essa que nós já lemos Vou repetir agora E depois nós vamos ler Uma outra leitura Mas agora já no tempo Da igreja Isto é De dois mil anos Para cá Dois mil e poucos anos Para cá Segundo o nosso calendário Depois da morte Do Senhor Jesus Cristo Depois da implantação Da igreja Que está em Atos dos Apóstolos Nós vamos então Ler outro texto Agora Paulo escrevendo Aos Coríntios Primeiro Eu quero ler Mateus 26 E eu convido você Para ler Mateus 26 E você Preste bem a atenção Nesse texto Que nós vamos ler E como de costume Eu não vou Tirar a sua liberdade Você apanha Sua Bíblia Você pode anotar O texto Que eu estou dizendo Para depois Você conferir Num momento oportuno Mateus capítulo 26 Nós vamos ler O versículo 26 Até o versículo 28 Eu quero que você Preste atenção Nessa passagem Que nós vamos ler Agora Diz assim Mateus capítulo 26 Versículo 26 Diz assim A palavra de Deus Enquanto comiam Jesus tomou o pão E abençoando O partiu E deu aos seus discípulos E disse Tomai Comei Isso é o meu corpo 27 E tomando o cálice E dando graças Deu-lhe o dizendo Bebei dele todos Porque isto É o meu sangue O sangue Do novo testamento Que é derramado Por muitos Para a remissão De pecados Eu quero ler Aqui um versículo Versículo 20 Para deixar bem Grifado Bem frisado Esse versículo aqui E chegando A tarde E chegada A tarde Versículo 20 Assentou-se A mesa Com os Doze Prezado Telespectador Amigo Esse versículo 20 Ele traz Aqui uma 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 Faz voltar A vista Para Doze Pessoas Que estavam Comprometidas Com o Senhor Jesus Cristo Que deixaram Toda A sua vida Terreno Que largaram Todas as Coisas Para Dedicarem Ao Senhor Jesus Doze Pessoas Que seriam Os pilares Da igreja De Cristo Deixando O judaísmo E partindo Agora Para o período Chamado Período Da graça Deixando As tradições As leis Do passado E agora Introduzindo Sendo introduzido Numa nova era Eu quero que você entenda Que quando a instituição Da Páscoa Lá no passado Eles estavam escravos Do Egito E na saída E na saída deles Do Egito Para a liberdade Ou para uma terra Que Deus Iria introduzi-los Essa saída Nessa saída Foi produzida Então essa festa Da Páscoa Mas no programa Anterior Se você Relembrar bem Nós falamos Que a Páscoa Não é Essa farta Distribuição De chocolates De presentes De alegria Que as pessoas Fazem Sim Havia Alegria Por um lado Mas nós Observamos Também Quando nós Lemos Na instituição Da Páscoa Lá no passado Que houve Uma grande Tristeza Na terra Do Egito Porque em toda A casa Tinha Pelo menos Um morto Todas as famílias Foi atingido Pelo anjo Destruidor Que diz a palavra De Deus Naquele dia E isso Fala de Juízo Então Ao mesmo tempo Que havia Uma grande Alegria Para o povo Judeu Saindo Da escravidão Para a liberdade Havia Um grande Uma grande Comoção No povo Do Egito Pois Nas suas Casas Tanto Nas vidas Humanas Quanto Nos animais Em todas As coisas O primogênito Havia morrido Desde a casa Do rei Até a casa Do menor Dos súditos Do rei Daquele tempo Então Páscoa Não Significa Essa euforia De ambas As partes Nós precisamos De ser De pensar A respeito Disso Biblicamente Por que? Porque nós Observamos Dentro da palavra De Deus Que os Próprios Israelitas Que estavam Saindo do Egito Com alegria Para uma terra Que Deus Os conduziria Nós observamos Nós observamos Que Também Eles Depois Nas suas Comemorações Eles Comiam A páscoa Ou a carne Do cordeiro Assado Ou do cabrito Assado E lá tinha Todo um ritual E eles Teriam que comer Juntamente Com Ervas Amargas Por que? Porque as ervas Amargas Simbolizava O tempo De escravidão Deles E eu creio Que os nossos Prezados Amigos Telespectadores Estão entendendo Perfeitamente Por que Que páscoa Significa Passagem E por que Que foi instituída Essa festa Então O povo De Israel Saiu do Egito E eles Instituíram Então Essa festa Para que fosse Comemorada E ela é uma das Três grandes Festas do povo De Israel Mas Que seriam Comido A carne Do cordeiro Assada Com ervas Amargas Para que eles Pudessem Então Lembrar Que Deus Os havia Tirado Da terra Do Egito O Senhor Jesus Cristo Posteriormente Quando ele Veio Nasceu Viveu Seus 30 Anos Antes Do seu Ministério Ele Também Cumpriu Os mesmos Rituais Que ainda Se cumpre No povo De Israel Só que Na leitura Que nós Procedemos Agora Eu quero Que você Preste bem Atenção Nessa parte Porque é Uma parte Importante Porque hoje Nós temos Inúmeros Ensinamentos Com relação Com relação A isso E eu Quero Dizer A vocês Que o Missionário José Emílio Não é O detentor Da verdade Mas o Missionário José Emílio Está trazendo A verdade Da Bíblia Você vai Compreender Perfeitamente Como foi Agora Transformado A Páscoa Do Judeu Para nós Que somos Gentios Como Igreja De Cristo Agora Aceitando Cristo Como nosso Salvador Ou seja Deixando A nossa Vida Pregressa E vivendo Agora Para Jesus Cristo Como é Que foi Transformada Essa Páscoa Para a Ceia Do Senhor É por isso Que eu Mencionei O hino Que nós Temos No Hino Zicântico Nós temos Que diz Assim Que festa Sem igual É uma festa Grandiosa É uma festa Maravilhosa Ainda que seja Com poucas Pessoas Reunidas Mas porque Nós vamos Observar Aqui então Como foi Então Passado De Páscoa Para a Ceia Do Senhor Para a Igreja Páscoa Para o Judeu Para nós Os gentios E qualquer Um outro Qualquer Judeu Ou israelita Que se Converter A Cristo Para todos Nós Que compomos A igreja De Cristo Agora foi Transformada Em Ceia Do Senhor O que Que diz A palavra De Deus Aqui no Versículo 26 Enquanto Comiam Quem Quem O Senhor O Senhor Jesus Cristo E conforme O versículo 20 Os 12 Que estavam Assentados Na mesa Não tinha Mais ninguém Era uma festa Como que Particular E a ceia Do Senhor Também É uma festa Particular Para aqueles Que são lavados E remidos Pelo sangue Do Senhor Jesus Ele disse Assim E enquanto Comiam Jesus Tomou Um pão O pão E abençoando O partiu E o deu Aos seus discípulos E disse Tomai Comei Isso é o meu corpo Jesus Estava falando Que ele Seria Agora Despedaçado Posteriormente Se nós Continuarmos A leitura Aqui Nós vamos ver Que logo Depois Dessa Festa Da Páscoa O Senhor Jesus Foi Preso Foi Levado A cruz Posteriormente Continua Dizendo Depois Que ele Pegou O pão Partiu E deu Aos seus discípulos E disse Isto é o meu corpo E mandou Que eles Começam O Senhor Jesus Agora Versículo 27 Ele Toma O cálice E tomando O cálice E dando Graças Deu Lhe Dizendo Bebei Dele Todos Todos Quem Todos Os Doze Discípulos Que é o Fundamento Da igreja É por isso Que eu disse Que a ceia Do Senhor Foi instituída Para todos Aqueles Que tem um Compromisso Com Cristo Que já Confessaram Que já Creram nele Como seu Salvador Pessoal Assim Como Os apóstolos O fizeram E talvez Você possa Pensar Mas e Judas Que estava aqui No meio ainda Se você Continuar A leitura Você vai Ver que Judas A partir Desse momento Aqui Ele saiu Do meio Dos discípulos Saiu Da presença Do Senhor Jesus E foi Buscar Aqueles Que Haveriam De prendê-lo E depois Se nós Continuarmos A leitura O Senhor Jesus Vai falar A respeito Dele Muito bem E ele Completa No versículo 28 Dizendo assim Olha Porque isto É o meu Sangue Falando do Cálice O sangue Do novo Testamento Que é Derramado Por muitos Não é Por todos Por que Que não é Por todos É porque Não são Todos Que vão Crer em Cristo E Jesus Como Deus Ele sabe Disso Então ele Disse Por muitos Todo aquele Que crê Todo ele Recebe Então essa Lavagem Remedora Do sangue Do Senhor Jesus Quem não Crer Não existe Isso pra ele Ele já Deu uma Definição Aqui Concluindo Essa parte Aqui Quero só Frisar Essa palavra Novo Testamento Não mais O judaísmo Não mais As leis Judaicas Mas agora Um novo Testamento Não mais O velho Testamento Isso não Significa Que o velho Testamento Não serve Pra nada Não é isso Porque a palavra De Deus Diz que O novo Testamento O velho Testamento É a sombra Para o novo Testamento Porque todas As coisas Que passaram Lá Apontavam Para a pessoa Bendita Do Senhor Jesus Cristo O apóstolo Paulo Então Depois da igreja Implantada Isso está A partir Do capítulo Primeiro De atos Dos apóstolos Capítulo 2 Depois Posteriormente 3 Você vai Ver uma série De coisas Acontecendo Na implantação Da igreja Então Paulo Agora Escreve Aos Coríntios Uma igreja Recém Formada Uma igreja Recém Criada A igreja Do Senhor Jesus Cristo Ele escreve A respeito Dessa Ceia Do Senhor Dessa Transformação De Páscoa Para a ceia Do Senhor E ele escreve No capítulo 11 Nós vamos Proceder Também Essa leitura Para que os Nossos amigos Tenham Uma noção Exata Daquilo que Cristo fez E eu quero Mostrar para vocês Como que o apóstolo Paulo então Coloca ela agora E de uma forma Bastante direta Mostrando Como deve-se Celebrar A ceia E nós vamos Ler com bastante Cuidado E você vai Entender o que Nós estamos falando Primeira Primeira carta De Paulo aos Coríntios Capítulo 11 Pode escrever aí Ou pode acompanhar Na sua Bíblia Primeira carta De Coríntios Capítulo 11 Nós vamos ler Aqui uma coisa Maravilhosa A partir do Versículo 23 Olha o que Que diz a palavra De Deus Porque Paulo dizendo Aos Coríntios Porque Eu recebi Do Senhor Olha Não foi nenhum Ensino de homem O próprio Jesus Mostrou Para ele A respeito disso Por que mostrou? Porque Jesus Apareceu A Paulo Na estrada De Damasco É por isso Que ele foi Considerado Um apóstolo Embora Ele mesmo Tenha Se menorizado Diante dos outros Para que não Sobressaísse O seu nome Porque Paulo nunca Quis que o nome Dele fosse Exaltado Mas ele Quis que Cristo Vivesse Que ele Mesmo Vivia Para que Cristo Fosse visto Na sua vida Então ele Vem dizendo Vocês estão Lembrados Da leitura Anterior Quando eles Estavam ali Sentado Na mesa Naquela Mesma Noite Ele foi Traído Naquela Mesma Noite Ele tomou O pão Eles Estavam Comendo A Páscoa Mas agora Ele mostra Uma nova Forma De adoração Que seria Implantada A partir Desse Momento Porque Na noite Em que foi Traído Tomou O pão E tendo Dado Graça O partiu E disse Tomai E comei Isto É o meu Corpo Que é partido Por vós Fazer Isto Em memória De mim O apóstolo Paulo está Ensinando Como proceder A ceia Do senhor Continua Versículo 25 Semelhantemente Ou igualmente Ou igualmente Também Depois de ceiar Ou depois de ter comido o pão Tomou o cálice Dizendo Este cálice É o novo testamento No meu sangue No meu sangue Dizendo E Paulo Ensinando No meu sangue E diz Fazer isso Todas as vezes Que beber Em memória Em memória De mim Pão E vinho Em memória De mim E diz ele assim Versículo 26 Porque todas as vezes Em que comer Comerdes Este pão E beber Diz esse cálice Cale-se Anunciais A morte Do senhor Até Que venha A igreja Do senhor Jesus Agora Ela tem Uma nova Comemoração Um novo Tipo de Comemoração Por que? Porque também Em primeiro lugar É um Memorial A mesma coisa Dos israelitas Só que israelita É um memorial Do seu Resgate Da terra do Egito E a igreja Do senhor Jesus Pessoas Individualmente Vão tomar A ceia Do senhor Sabendo Da sua Vida Pregressa Na vida De pecador Condenado Para Pessoas Resgatadas Pelo sangue Do senhor Jesus Então Essas pessoas Compõem A igreja Do senhor Jesus Cristo Essa é A diferença Agora Eu quero Que os Meus Nobres Amigos Telespectadores Que vocês Prestem atenção Porque nós Vemos Muitas igrejas Muitas tradições Que vem fazendo Diferente As vezes Só come o pão A liderança Bebe o vinho Mas o texto Diz que Todos Tem que comer o pão E beber o vinho Porque se você Come o pão E não bebe o vinho Está incompleto Isto é Não vale Porque o povo de Israel Quando comia o pão Com ervas amargas Eles tiveram uma coisa a mais Na instituição Eles tiveram que Além disso Passar o sangue Nos umbrais Da porta Então Tem que fazer Completo Não é Fazer uma coisa Pela metade Mas as vezes As pessoas Por falta De conhecimento Da palavra de Deus São muitas vezes Empurrada Pela Pelo Pelo seus líderes E não examinam O que a Bíblia diz Então Nesses três programas Eu fiz questão De mostrar para vocês E vou falar uma coisa Que eu falei anteriormente Ninguém está proibindo Ninguém está dizendo Que é pecado Comprar Chocolate Ganhar chocolate Comer chocolate Ninguém está proibido disso Crentes ou descrentes Quem for Não Não está Proibido A Bíblia não diz Que é pecado O que nós estamos mostrando É O verdadeiro sentido Da Páscoa E o em que A Páscoa se tornou Para aqueles Que são salvos Por Cristo E você viu Aqui nessa Nesse momento Aqui Você está observando O que nós estamos falando E que Deus possa Te abençoar E que esses programas Esclareçam A você A sua mente A respeito Desse Jesus Maravilhoso Que Se deu Como o pão Que desceu do céu Que se deu Para que o seu sangue Lavasse os meus pecados E o seu pecado Só que tem um detalhe Você precisa de reconhecer Em primeiro lugar Que você É um pecador Perdido Como eu fiz E que hoje Pela graça Do Senhor Como homem Eu continuo sendo um pecador Mas agora Arrependido E lavado pelo sangue Do Senhor Jesus Representado Por esse Cálice De vinho Ou A que nós estamos Vindo aqui Que nós estamos Ouvindo aqui Que Deus possa Te abençoar Que Deus possa Também Te fazer Ter o desejo De conhecer mais A palavra de Deus Porque se você Conhece a palavra de Deus Se você começa A ler a Bíblia Não só a ler Mas meditar Nessas palavras benditas Você Certamente Você conhecerá a Deus Porque Aqui está A biografia De Deus Quer conhecer a Deus? Leia a palavra de Deus Que Deus te abençoe E eu quero orar com você Senhor nosso Deus E nosso Pai Nós acabamos De expor a tua palavra Mediante o que realmente Nela está escrito Mas ó Pai querido Nós temos Agora O desejo De que o teu Santo Espírito Esteja esclarecendo Cada pessoa Que ouviu Essa mensagem Para que elas possam Compreender Que elas possam Entender O verdadeiro Sentido Agora não Da Páscoa Do passado Mas agora Da ceia do Senhor Que fala Do corpo do Senhor Jesus Cristo E também do sangue Do Senhor Jesus Cristo Derramado na cruz do Calvário Para que muitos Que ouvirem Possam então ser salvos Pela graça do Senhor Ó Deus querido Como que nós sabemos Como que nós sabemos Que o Senhor Gostaria de dizer E nós também Que esse sangue Foi derramado Para a salvação De todos Mas lamentavelmente Meu Deus Nós sabemos Que muitas pessoas Não dão crédito Na sua palavra E por isso O Senhor Singelamente escreveu Assim para a salvação De muitos Ou seja De todo aquele Que crê Nós te louvamos Pois o Senhor Já tem nos feito entender E eu quero Deus pedir a tua bênção Com as pessoas Que ouvirem essa mensagem Para que entendam E possam crer No Senhor Jesus Cristo Como seu salvador pessoal Em nome do Senhor Jesus Nós entregamos tudo Aos seus cuidados Amém E graças a Deus Estamos finalizando o programa Convidando você Para na próxima quarta-feira Você nos assistir também Não só o nosso programa Mas também As outras programações Da TV Sudeste Aqui em Guarapari Que Deus te abençoe Que Deus te guarde E tenha uma boa semana Na presença do Senhor Amém E não sente forças Para recomeçar E reclama com o próprio coração Nem dá tempo dele se recuperar Bate um desespero Como a agonia De uma coisa que se acaba De perder E perdemos quase sempre A esperança De voltar a ter vontade De viver Mas existe alguém Guardando sua vida Preparando um novo plano Pra você Que também se preocupa Com o teu coração E faz tudo Para não Te ver sofrer Tente lembrar Se alguma vez Jesus Te abandonou Tente lembrar Quantas vezes Quantas vezes Ele já Te levantou Mas existe alguém Guardando sua vida Preparando Preparando um novo plano Pra você Que também se preocupa Com o teu coração E faz tudo Para não Te ver sofrer Tente lembrar Se alguma vez Jesus Te abandonou Tente lembrar Quantas vezes Ele já Te levantou Quantas vezes Ele já Te levantou Te levantou Tente lembrar